Os segredos submarinos da grande barreira de corais da Austrália vão ficar mais perto das pessoas de todo o mundo. Uma nova expedição científica não vai apenas inspecionar o que há em profundezas nunca vistas, mas também capturar imagens panorâmicas e vídeos que poderão ser acessados pelo público em geral na internet. O perigo de encarar a vida nos oceanos é o fato de que tudo está fora do campo da visão e da mente. O Kathleen Seville Survey, uma colaboração entre cientistas e o Google, vai coletar informações até grandes profundezas. O projeto também vai observar os hábitos migratórios da fauna marinha, como tubarões e tartarugas. Um veículo especial equipado com câmeras vai ser usado para captar imagens panorâmicas em 360 graus. Milhares destas imagens vão ser disponibilizadas através do Google Earth e do Google Maps, fornecendo uma espécie de visão do que a pesquisa chama de ruas do oceano. Pessoas de todo o mundo vão poder apreciar ao vivo exatamente o que os cientistas estão fazendo. Mas a ideia não é mostrar apenas aos internautas em casa a beleza de um pequeno coral. A informação colhida da Grande Barreira de Corais vai esclarecer muito sobre a saúde do meio ambiente marinho. A Grande Barreira de Corais é um importante indicador de como estão os oceanos. Com essa iniciativa, dentro deste maravilhoso ecossistema, poderemos determinar bases para entender as mudanças que ocorrem e o futuro dos mares em geral. Os pesquisadores esperam que integrar os internautas na expedição ajude a conscientizar as pessoas de todo o mundo sobre as ameaças aos oceanos. As pessoas vão participar da expedição, ver o que os pesquisadores fazem em primeira mão, e isso deve mudar a visão dela sobre o planeta. Mesmo que não seja em todo o planeta, nem 100% da população, a velha história da Andorinha que não faz verão é um bom exemplo para o sucesso da iniciativa.